Tem, tem, tem No começo foi difícil Só tinha um notebook Fogo, força e fé Ó, tem como abrir de moto, mano Ah, vou abrir de moto, hein Tem como fazer auride não, tu vai se ferrar, hein Ixi, é verdade Deserte raid, porra, não? Todo mundo? Qual que é? Dani, Dani, Dani Dani, não faz auride, cê é louco Deserte raid, porra, desert raid Que mo- Qual que é esse, mano? Vai apertando pra direita aí Vai, Sandking Vai apertando pra direita que vai Sandking aí XL ou normal? Nem sei Como, mano? Ah, não deu tempo, mano Da 5 Vai rápido, 7 segundos Ah, mano Quando a gente entra, quando a gente entra no carval Ah, véi Eu peguei o carrinho mó véi aqui, mano Olha o carrinho dele, ó Ah, meu Deus do céu Não acredito nisso, mano Goleta Goleta, mano Cadê o carro do DG? Nada, mano, peguei o camionete aqui, ó Talvez passe sim, mano Talvez passe Nossa, trem lento, mano Nossa, trem lento, mano Nossa, mano Brincou, velho, com isso aqui agora E aí, Thiago? E aí, Thiago? E aí, Thiago? Que foi Na moral, mano Voltei de abandonar o bagunho quítio Aqui é um lugar bom da hora pra também, hein? Deu não, DG? O carro não corre nada, não? Ixi, mais estranho, mano Ah, você fez o negócio pelo menos Né, mano? Tá ótimo Tá bom Tá bom Tá bom Tá bom Stop, hein? Tamo junto, hein? Ah, eu sou ruim de imagem, gente Ah, meu Deus do céu Eu não ganhei no último Tá bom Será que ele vira? Não vai ter força Teve Teve? Tô ganhando Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu Não vai ter força não, mano Ah, velho Ah, não Caraca Não deu, não Tô caindo Ah, não, mano É brincadeira, velho Olha o Thiago que safado, mano Ele fazia de boa o negócio aqui Caraca Não vai ter como, mano Não, você pode contar com a minha, DG Você não precisa fazer o loop, não Tenta rampar devagarzinho Aí você cai na rampa da frente Viu agora Cai rolando aqui, mano Deu certo, ó Cai meio rolando aqui Deu certo Tá ótimo Oi Nossa, mano O que bom é que a Sandy King é alta Então não travou, tá ligado? Tipo, eu fui batendo igual Ah, pode querer Eu já fiz Tô em quarto, mano Tô mal péssimo aqui E quarto Tem gente mais ruim do que eu ainda Nós Nossa, eu quero ver o Alright Se vai passar isso aqui, mano Porque o carro ficou quase um frio Ah, velho Toma cuidado Toma cuidado Toma cuidado Toma cuidado Meu carro tá mais rolando Do que andando, essa praga Tudo desossado já, meu carro, mano Você vai fazer o Alright aí? Eu não sou Eu capotei com a bola Caraca, velho Eu capotei com a bola ali Eu passei por cima da bola Tá bom Tá vendo alguém em Deus Não Ai, que carro ruim, mano Foi 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 Eu consegui Ah, não Ah, não Ah, não, 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 não Eu me matei na vida real, né Escondi, cara Escondi, mano Eita, porra Rodou aqui, quem foi? Carro chato, mano Eita Calma assim, eu bati no carro, velho Na moral, velho Não, eu bati num carro ali, velho Cadê o DG, mano? Tá lá atrás? Tô aqui atrás, aqui ainda, mano Carro ruim do caramba, mano Porra, bati no carro, velho É só você empinar É? É verdade É verdade, mano Ah, não, mano Vocês conseguiram eu não, velho Vou ficar travado aqui agora Olô Aê, DG E eu, primeiro? Boa, DG O negócio é você rampar Pegar o... Bem na pontinha do Allride ali Que já questão de quem não corta, tá ligado? Ah, vocês são cheias de coisa, né, mano Não Agora que eu vou destruir aqui na mágoa aqui, né? Ah Pax, rafado Você passou um, né, irmão? Ai, explode não, 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 não Ah, mano, eu tô explodindo tudo da hora, velho Eu sou muito carato Nossa, passei de primeiro, eu sou um mito De forma da ANC que eu tô ligado Não termina o terceiro, não Tem sete Ah, velho, o carrilhão aguenta subir, velho Tem sete Onde você tá, DG? Olha que bosta, mano Ah, não, mano Não é moral, velho Tamo junto aí, mano Tamo junto aí nesse sentimento aí, moleque É nóis Né, vou chorar, velho Aê, agora vai, agora vai Sentimento é o que fazer agora Foi, moleque Caraca, que bonito, hein Eu tô em último, velho Você tem noção que é isso? Ah, eu tô em terceiro? Como assim? Eu que tô em último agora Tem quantas pessoas participando da corrida? Não é oito? Tem sete Ah, então eu não tô em último, não É eu que tô em último É eu que tô em último Eu voltei pra trás, mano Nossa Caraca, quase, mano Ô, DG, eu não compartilho o seu sentimento mais, não, mano Valeu, falho É, mano Você tá em penúltimo, mano É o mesmo barco Só muda que o meu deita um pouco mais Não, eu tô em quarto agora Sério? Sério? Eu compartilho o sentimento dos vencedores agora, valeu, falou Caraca, cara Caraca, cara De lixo Olha quem é terceiro Olha quem tá em terceiro Olha quem tá em primeiro, parceiro Olha quem tá em primeiro, seu troncha Já tô vendo o segundo lugar ali, hein Nossa Tô vendo a linha de chegada já, pôs O que você passou aqui, Thiago? Eu não passei, não Eu tô lá atrás Ah, que esse carro meio que eu não vou chegar, né? Você passou de onda. Ah, velho. Ai, caralho, velho. Que óbvio. Eu passei de primeira, sem errar, bro. Pega a velocidade. Morre não, carro. Morre não, carro. Pega o nitro aqui e joga lá em cima. Aí, passei, passei. Boa. Tem que pegar a parte mais baixa do... Caralho, eu passei tudo de primeira. Calma, sim. Tem que pegar o nitro mais baixo e passar bem na pontinha, galera. Meu carro tá voando, velho. A voz do Spidey estoura. Ai, ai, ai. Explodiu. Bota. O DG. Como é que tá na hora, DG? Tá no paredão ali? Hã? Oi? Tá no paredão agora, Felipe? É, é? Vamos que vamos. Tenta pegar o... Cadê o cara que tava em quarto? Cadê o mano que tava em quarto? Ninguém na partezinha de baixo, velho. Eu, eu. Pega em posição. Pega em posição. A gente quase não sobe isso aqui, mano. Tá em busca da vingança, né, DG? Tô ligado. Vingança não vale a pena, DG. Não fica com essas ideias na cabeça, mano. Ai, meu Deus! Ai, ai. Tô em quinta agora, parceiro. Oi? Tô em quinta. Sobe ou fica por baixo. Ah, eu peguei ali embaixo. Fiquei bem coladinho embaixo, aí eu grudo de All Ride lá. Não vou conseguir passar. Bate baixo do All Ride. Seu mal é esse. Eu nem que rampou e já caiu na parede, tá ligado? Tão chegando no paredo aqui, mano. Meu carro tá voando aqui no All Ride, velho. Eu tô caindo aqui no Verdão. Olha o DG passando ali, Thiago. Ah, não vai ir, não. Não. Porra, dispara. Ah, eu tô em último. Ah, não. Tem um cara comigo. Pô, Thiago, é o que eu falei lá, velho. Você passa bem na partezinha de baixo. Pega aquele litro mais de baixo ali. Caralho, eu disparei. Isso mesmo? Colou. Eu tô chegando aqui na parte do Nef agora, mano. Do Nether? Ah, como assim? Meu carro voa, mano. Meu carro voa, mano. Pega o imóvel zoadão. Agora, mano, fui pela direita antes e meu carro travou ali. Tô vendo ali a chegada. Nossa, Spagnes, como é que você conseguiu? Eu consegui antes. Olha, meu carro se travou. Fiz tudo de primeira. Com o Omega 3. Eu fui. Ah, para que esse cara tá voando, mano. Eu tinha dado... Ah, por Deus. Ele voa, você tem que tentar voar, DG. E grudar na parede aí. Dar aquela chegada do lado, assim. Se fosse Homem-Aranha, ia ficar mais fácil, mano. Não dá não, velho. Não dá não. Posso assim, na moral. Não dá não, velho. Tem que dar. Eu digo passando. Se a gente ficar bem passando, vocês que é bom tem que passar. Eu não sou bom. Relaxa. Que risão. Que universo paralelo que você vive. Tem diferença. Você não é bom, mas é bombom. Eu sou horrível. Eu tô voando. Os caras pelo menos... Os caras pelo menos tá voando lá em cima. Nem isso eu tô conseguindo. Como é que voa lá embaixo? Eu tô conseguindo. Eu tô conseguindo. Eu não sabia, né? Caraca. Caraca. Ó, o DG tá todo... O DG tá fazendo... Era em peças ali, hein? Cai de cabeça pra baixo, que não. Beleza, solteira. Olha a câmera aí. Me ensina aí como é que você passou. Caralho. Eu só vou jogar muito pra cima. É bem pra cima, Thiago. Nem não. Você é louco? Você é louco? Você é louco? Não, o DG tá abaixo. Não, o DG tá acima não. Mano, se for pra cima... O cara quer passar os trolados. É o DG que trollou a gente. Tá um pesado pra caramba. Não, eu não sei se... Eu andei bem na pontinha do RIDE. Fiqueta, mano. Eu subi o máximo possível. Não, esse lado não, você é louco. Calma assim. Calma assim. Calma assim. Mas você foi pegar o RIDE ou você passou o direitão lá pra RIDE? Alright, gente. Tá, tem que passar o RIDE. RIDE. Ele vai bater um pouquinho e vai encostar na plataforma lá embaixo já. Aí tem maior risco. Ganh-se, mano. Ganh-se. Sabe o que eu vou fazer, mano? Eu vou pegar embalo, mano. Tá ligado? Vou lá na RIDE. Você conseguiu. Ah lá, conseguiu, mano. O Olippi é viciado, fazê. Viciado sou eu que ganhei. Soltar. Ah, você é sortudo. Quase, quase, quase. Ah, moleque, agora é a minha vez de passar esse bagulho aqui, mano. Ah, moleque. Ai, fácil. Mano, é o seguinte, mano. Sabe o que tem que fazer, mano? Você tem que pegar uma, tipo, um embalo, tá ligado, mano? Mais velocidade, é. Tem que pegar embalo. Pode devagar, mano. Isso. Tipo, você vai lá. Onde você vai ali buscar o barato ali, mano? Tipo, pegar o... Isso é mesmo, mano. Não, quando você... Quando você morre ali, você não... Olha aí, Spagos, a minha câmera. Vou olhar, vou olhar. Tem que dar uma ré, né, DG? Tipo, dar uma ré. Isso, dar uma rézinha. É. E pega o embalo e pega o nitrozinho ali e sobe no bagulho. Aí é filé. Ah, meu Deus do céu. Ai, ai. Vai. Então, vamos lá, Tio. Aí é falha. Ih, até o cara passou. Fiquinho. Foi quarto aqui, mano. Tem que ter uma evolução, mano. Não, Stop. Pode ser subir, né, Stop. Joga bem pra cima mesmo, retão. Não, vai pra baixo, que o DG foi por baixo. Não, não é baixo, não. Explodiu. Joga pra cima tudo agora. Aí, não. Tá bom, beleza? Não, aí não, né, Stop. Porra, quer o quê? Infinite e além, caralho? Todo boas lightinho, irmão. Ah, você pega lá pra mim e fala, é bem altão o negócio. Não, você tem que subir bastante o carro. Onde você tá indo? Vou subir aqui pra pegar embalo, mano. É difícil, velho. Ó, ó a aceleração do bagulho. Vai, Stop. Vai. Vai, Joginho. Aí, mantém assim agora. Agora joga pra cima um pouco mais. Não, descolou, calma. É boa, hein? Ah, foi eu. Falei porque quis, né? Não, não, não. Uma dica também, mano. Não sei se vai dar certo, mano. Se você, tipo, na hora que você estiver quase descolando, você vira pro lado direito, tá ligado? Aí o bagulho peça que volta um pouco. É, aí eu fiz isso. Tem que ir mais alta essa primeira parte aí. A segunda tem que ir mais baixo. É. Tem que estar na segunda. Bora, moleque. Ué? O bagulho é tramposo, mano. É o carro alto mesmo. A segunda parte tem que ir mais baixo. Ah, Stop. Isso aí, Stop. Isso aí, Stop. Não, errou. Eu acho que é por cima, mano. Ó, o DG, fi, ó. Lá na frente. Caraca, ele foi pro caraca. O carro que ele foi, agora que eu vi. Então, mano. É, mas é só cair aí e terminar. Vou aqui pelo meio aqui. Ó, carro de família. Obrigado, né, meu DG. Agora é papai. Calma, o carteiro tá no mesmo lugar até agora. O carteiro, pegou o... Ô, carteiro. Aí, beleza, beleza, beleza. Aí, agora ele... Agora ele já vai... Deve cair na plataforma. Ai, meu Deus. Ai, ai. Nossa, mano. Quebre o barraco da velha. Você tá com aquele maior, né, Thiago? É, eu fui com o pessoal falando. Não, eu fui com o outro menor, então deve ser isso, pô. Eu fui com... Meu nome? Ah, cadê. Não, eu fui com o menor. Não, ele tá com a serra. Eu fui com a serra também. Eu passei com um carro ruim pra caralho naquele bagulho ali, mano. Aí, agora tu vai. Agora tu vai. Tenta encostar na horóide, andar um pouco. Que aí, ó. Quem finalizou já o bagulho, mano? Eu. Finaliza isso aí, Ken. Eu. Eu também. Aí, eu vou cá e pé, hein. O que eu não vai não. Desiste. Que não vai... Não, que não vai... E aí? Calma de lado. Calma de lado. Vai não. Dá isso aí, nós aí, pelo amor de Deus. Não quero brincar mais disso não. Só por Deus. Você vai ter que te dar, velho. Não, vai ter. Ó, vocês vão querer continuar? Eu vou chamar um amigo meu. Só que eu acho que ele vai ter uma chamada. Pode chamar de boa. Eu vou ter que sair. Quer sair? Quer gravar aí, ô Spagnes? Pode chamar, eu tô aqui. Pode chamar aqui. Pode chamar aqui. Pode chamar aqui também, ô. Só que você. Vai amanhã durante o Gigi. Ah, ele tem Curse. Falando que... Que aqui é o grupo dos Beto. Vamos lá, vamos lá. É verdade. Vai, eu não tenho ideia, senão. Não vai ter INC, não? Vai, começou agora. Falei, gente. A gente vai INC? Valeu, carteira. Valeu, carteira. Valeu, mano. Finalizei em quarto, hein. Finalizei em quarto. É louco. Pois é, mano. Pois é, eu só tinha desistido, né? Nada. Não sei que tinha desistido, já. Nada. Mano, eu vou pra jogar com vocês, mano. Mano, passei tudo de primeiro, mano. Ô, é nóis, velho. Eu vou sair, velho.